No vídeo de hoje trago mais uma resenha de base pra vocês, base novidade. E eu já chego com essa cara passada porque eu estou há horas com a base na pele. E cheguei agora, são apenas 11h36 da noite. Estou aproximadamente 9h com essa base. Então a resenha de hoje é com a base líquida efeito natural da Vult. Base que promete hidratar a pele e cobertura leve. Pra quem gosta de pele natural, leve, quase nada. Recebida, cheiro bom presente e por lá custa R$19,90. Achei o preço bem ok. Base que vem na embalagem de bisnaguinha, contém 25ml de produto. Ela tem 1ml a menos que a base líquida HD da marca. O mesmo que a quantidade da Ultimate Finish, também da Vult, que tem 26ml. Apresentação da base seguindo a linha de apresentação das anteriores. Embalagem pretinha, bisnaguinha. Essa coleção conta com 8 cores de base e a minha é a cor 04. Estou com a base ainda, mas já já vou remover pra aplicar de novo com vocês. Mas antes eu vou passar pra vocês as informações da base. Que não tem muito na embalagem, porém, caça aí na internet. Essa base é perfeita pra quem adora uma maquiagem levinha e discreta, do tipo natural. Possui cobertura bem leve, com toque hidratante e acabamento sequinho. Possui fórmula hidratante, textura líquida e que torna a aplicação ainda mais fácil. Vou prender aqui meu cabelo, remover a maquiagem total do rosto. E aproveito nesse vídeo também pra compartilhar com vocês o Aqua Tint. Outra novidade da Vult é o seu Lip Tint. Vou mostrar pra vocês a aplicação, o resultado, inclusive, também já venho testando. E compartilho com vocês no decorrer do vídeo. Veio o rosto todinho e mantive só os olhos. Vou começar desse lado aplicando com a esponjinha e desse outro eu volto com o pincel. Fazer todos os testes possíveis que vocês mais gostam. A textura dela não é tão líquida, vocês veem que ela não escorre com facilidade. É um meio termo, cremoso pra líquido, porém com uma textura mais levinha. O fundo dela é mais pra amarelado. Vou começar com a esponjinha, vou usar essa daqui nova da Maquilã, que é uma opção que eu tenho testado. Ela espalha super fácil, dá uma uniformizada boa. Na primeira vez que eu usei, eu achei ela super levinha, muito. Óbvio que se a gente aplicar muito, vai atingir uma quantidade maior. Só que a proposta dela é de naturalidade e suavidade. Uniformiza, e quando eu digo uniformizar, é tipo amenizada em alguns pontos que a gente considera muito evidentes, como olheira. Só que assim, não é nada que chegue a camuflar. É algo bem leve e sutil, de fato. Vejam a diferença. Desse lado aqui sem, e desse lado com. Dá pra ver perfeitamente as pintinhas que eu tenho no rosto, algumas marquinhas. A olheira não chega a amenizar de uma forma assim que elimine o corretivo. Mas sim, comparada desse lado, a gente vê que ela deu uma leveza. Sinto ela bem sequinha na pele. Ela, ao meu ver, seca rápido. Levando-se em consideração que hoje está um frio no Rio. Inclusive, eu testei essa base o dia inteiro. Um tempo extremamente gelado, gente. Então assim, a minha avaliação nesse vídeo de hoje vai ser com relação ao tempo atual. O seu acabamento foi um seco confortável. Aquele seco que não dá nem pra sentir que você está com base na pele. Não deixa a pele craquelenta, assim, com aspecto de ressecada. E nem muito hidratada. Agora eu vou aplicar desse lado. Com o pincel. Vou espalhar com o F80 Kabuki, da Ruby Rose. Dando batidinhas, espalhando. O pincel vai arranhando a base aqui. Dá aquela lustrada. Não conseguiria usar essa base sozinha, sem aplicar o corretivo. No meu rosto, assim, na minha olheira, parece que ela não minimiza tanto. E daí fica com esse aspecto um pouquinho mais escurinho. Então cabe a mim aplicar um corretivo, caso eu queira que camufle melhor. É uma base que tranquilamente poderia ser um CC Cream até um BB Cream. Já adianto pra vocês que ela tem menos cobertura que o BB Cream da L'Oreal. Que, inclusive, há de se considerar um BB Cream de cobertura de base. Ela não é uma base que acumula. E isso eu já tô adiantando pra vocês, porque eu já usei antes. E também não marca tanto as linhas. É algo bem sutil. Tô percebendo no vídeo ali que ela tá passando um viço desse lado aqui, que eu apliquei o pincel. Porém, ela ainda não secou 100%, tá? E, ao meu ver, é uma base que vai agradar não só quem gosta de uma base mais leve, de uma make mais naturalzinha, como quem tem pele madura. Porque ela não acumula, não marca tanto. E fica com esse aspecto de pele mais natural. Já deu tempo de secar e agora eu vou fazer o teste de transferência com vocês. Tô com o papel limpinho aqui. Vou começar desse lado, que foi o lado da esponjinha. Perto do nariz também. Não vejo nada. A não ser um pouquinho de nada aqui no meio, que foi exatamente perto do nariz. Do outro lado agora. Do outro lado do papel. Do lado do pincel. Nariz. Perto do nariz também. Saiu um pouco bem de levinho aqui, onde eu pressionei no nariz. Mas quase nada. Temos também o teste da água. Que se não fizer esse teste da água, por mais que a maioria não vá tacar a água na cara, mas todo mundo pensa numa chuva. Enfim. Tô aqui com um jatinho de água. Vou borrifar. Primeira vez que eu tô borrifando água na minha cara com essa base. Meu Deus. Manchou. E não só manchou, como saiu a base. Acho que não vou nem continuar. Vamos lá. Pra esse lado aqui. Também. Então já sabe, né? Se pegar a chuva, lascou. E a base escorre junto com a água. Tá bonito, não? Se for pensar em beber uma garrafa de água que tem a boca muito grande, vai manchar o redor da boca, né? Muito provavelmente. Gente, voltei. Ela demora um bocado pra secar. Ainda não secou totalmente. Ficou bem feia na pele. Porque ficou com essa marca de gotas de água escorrida. Que tá marcado também. Então é isso. Não pode encostar água. Pegar chuva. Eu vou remover desse lado aqui agora. E aplicar com o primer. Assim como muitas de vocês comentaram na última resenha. Vou usar esse aqui da Biang. Vou botar um pouquinho só desse lado. Aqui eu vou manter, tá? E no início do vídeo, que eu tava com aquela maquiagem. Eu fiz a preparação com o primer também. Já já eu mostro pra vocês. Preparando no início do dia. E o resultado que eu percebo. Principalmente o toque. É de poros minimizados. Pele mais suave. Porém a cobertura leve se mantém. Gente, deixando bem claro. É leve mesmo. Você gosta de cobertura média. Aquela média mais, né? Intensa. Essa base não é pra você. E apesar de eu gostar de make mais leve. De cobertura mais leve. Eu não deixaria de usar corretivo. Porque essa área aqui eu percebi. Que ela mantém muito evidenciada. Quanto ao teste da água. Confesso que fiquei bem assustada. Então não é aquela base pra você pegar uma chuva. Que vai ser constrangedor. Sem dúvida. Não é uma base que eu senti e transferi. É uma base confortável. Leve. Natural. Bem suave. Vou finalizar com a aplicação de um blush. Pra vocês verem novamente com o conjunto da obra. Da forma que nós realmente usamos. E o interessante é que. Mesmo com essa questão da água. Eu percebi que ela se manteve por bastante tempo. Esse é o resultado aplicando um blush e iluminador. Nem apliquei corretivo pra vocês visualizarem. Bem na real. Como que fica a pele. Agora eu vou compartilhar com vocês a atuação dessa base. Com uma maquiagem que eu fiz mais cedo. Pra sair. E ao final do dia. Como ela atuou. Assim como eu mostrei no início. Essa é exatamente a maquiagem que preparei mais cedo. O qual no início do vídeo vocês veem. Chegando já acabada. Minha pele já estava com hidratante. Em seguida apliquei a base. E não apliquei corretivo. Selei só essa área do corretivo. Pra poder selar a base. E dar uma iluminada. Já que eu senti essa falta nessa região. E aqui é a maquiagem finalizada. Achei que ficou bonito. Um aspecto natural. Sem muita cobertura. Dá pra ver até que a olheira tá um pouco aparente. Mas no final eu gostei. E esse é o resultado da maquiagem. Da minha pele. Após nove horas. Ao final do dia. Já sem batom. Zona T sem base. Principalmente na área do nariz. Assim a olheira tá bem aparente. E confesso que eu fiquei surpresa com a sua duração. Mesmo diante do ocorrido da questão da água. Então é uma base que requer um cuidado. Porém tem uma boa duração. Mantive os lábios pálidos. Pra que vocês vejam agora a atuação do Lip Tint. A marca lançou duas opções. O Aqua Red e o Aqua Violet. Violet. Alguma coisa assim. Eu ganhei o Aqua Red. O vermelhinho. Também dá cheiro bom presente. E diz aqui que é um batom de efeito natural. Assim como a atuação do Lip Tint. Pra quem não sabe o que é Lip Tint. Gente. Ele é um líquido que proporciona corzinha natural nos lábios. Alguns são em gel. Outros são bem líquidos. Essa versão aqui da Vult é líquida. Mas me parece um líquido quase gel. Não chega a ser 100% gel. O seu aplicador é de Gloss. Contém 2,8 gramas. Esse ele é bem vermelhinho. É um vermelho meio cereja. Tem um cheirinho levemente adocicado. Ele pega um produto suficiente pra aplicar. Pelo menos aqui embaixo. Vocês viram que não escorreu. Ele não é tão líquido. Eu senti com ele uma leve ardência nos primeiros instantes. Tô sentindo nesse momento. No início eu achei que eu tava com alguma sensibilidade nos lábios. Eu falei. Gente. Será que meu lábio tá muito ressecado? Se tá ardendo? E não. Continuei usando e tive a mesma sensação. Então eu acredito que seja algum componente nessa fórmula que dá esse resultado. Não é nada muito duradouro. É só nos primeiros instantes. Depois para. Esse é dos poucos lip tints que não mancham os meus lábios. Um ponto que eu notei. Que acredito que muitas de vocês vão se interessar e vão gostar. Que foi a questão de uniformizar completamente os lábios. Com esse aqui. Vocês podem ver que tá bem uniforme. Tô pressionando aqui no decorrer da sua secagem. Inclusive acho que agora secou mais. E não altera a pigmentação. Achei esse tom natural bem interessante. Próximo da proposta de um lip tint. Ele traz essa proposta de naturalidade. De dar uma corzinha. Dar um ar de lábio saudável. Inicialmente ele fica com esse aspecto assim. Menos enrugado. O lábio fica bem bonito. E sobre transferir. Já deu tempo de secar bem o lip tint. Ó. Não é dica. De nada. E sua duração é mediana. Nem dura muito. Nem dura pouco. Se você tá indo na correria. Aproveitei pra passar um lip tint. Pra dar uma corzinha nessa face. E compartilhei com vocês a questão da duração. Apliquei nos lábios. E na bochecha. Como blush. Assim como a proposta da maioria dos lip tint. Pra dar uma corzinha de natural. Saudável. E ele atua bem nessa parte também. Esfuma. Deixa um vermelhinho assim. Bem de leve. E os lábios vocês estão vendo bem uniforme. Daí passado depois uma hora. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha aí, carozado. Tá no C5 horas. Tô em casa. E volto pra mostrar pra vocês. Como que está o resultado do lip tint. Nos lábios. Como já tinha falado. Sai boa parte. Só ao redor que fica meio vermelhinho. E é absolutamente normal. Não tem esse naturalzinho. Mas só ao redor. E nas bochechas. Tá até meio rosadinha aqui ainda. Deixa eu olhar o espelho. Tá. Tá meio coradinha ainda. O único ponto que se destacou. E se assemelhou com algumas outras versões de lip tint. É que com o passar do tempo. Dá um aspecto mais ressecado. Tem uma dica que muitas de vocês. Até compartilharam comigo. Que é de aplicar um lip balm por cima. Que não só dá um aspecto de lábio mais hidratante. Como se mantém o tom por mais tempo. Ainda não testei. Confesso até pra ver. De fato a atuação do lip tint. Mas eu tô passando aqui pra vocês. E me contem. Se algumas de vocês já testaram essa dica. Passei a língua agora aqui. Lembrei. Ele é um pouco adocicado. Se você passar a língua assim. Você vai sentir um saborzinho. Gostei desse tom. E achei bem a proposta de um lip tint. Já tinha testado ambos os produtos anteriormente. Só a questão do teste da água. Que eu ainda não tinha colocado a prova com essa base. Confesso que fiquei surpresa. Eu não esperava. Até porque. As vezes que testei duração. Achei bem ok. Pra uma base de cobertura leve. Mas fiquei um pouco assustada. Com essa questão do toque da água. E essa foi a resenha de hoje. Na verdade as resenhas. Essa foi uma experiência. Com a base de efeito natural da Vult. E a novo lip tint. Me conta aqui se vocês já testaram um desses produtos. O que vocês acharam da atuação. E se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.